Olá a todos, o vídeo de hoje é um tutorial com uma convidada mega especial para quem não conhece Hello Hoje decidi vir aqui chatear a Rita e fazer um vídeo com ela, um tutorial É a minha casa e estamos com luz natural por isso é que a Rita está assim com uma cor diferente E está nublado, tecnicamente Sim, está nublado lá fora, vinhamos para a minha casa batemos uma luz natural com um dia lindo mas está a chover torrencialmente e está nublado e a Rita está feliz, eu estou triste porque a Rita adora frio e eu odeio frio mas tudo bem O look que fiz hoje na Rita foi um look inspirado no dia a dia Então, eu pedi à Rita que fosse uma maquilhagem que eu pudesse usar durante o dia ou seja, não quero sombras com brilho nem quero um iluminador queria um iluminadorzinho, mas não queria uma coisa muito chanã então... Fizemos um género no meio termo Não é make-up invisível, mas também não é uma coisa de noite E não foi nada pedido por mim, a Rita é que criou tudo Eu fui com o flow, também não foi nada apanhado Por que? Porque eu vou passar a explicar A Rita, um pet peeve dela, ela tem que fazer sempre a sobrancelha dela É a imagem de marca dela, é a coisa que ela adora fazer E ninguém gosta de tirar esse prazer à Rita Sou viciada Ela faz sempre a sobrancelha Sou viciada em sobrancelhas, eu já disse isto antes Eu só fiz uma vez das sobrancelhas Se tiver uma pessoa à minha frente que a sobrancelha não esteja direita Ela pode estar a falar comigo que eu só vou ouvir blá 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 Porque eu estou a olhar para a sobrancelha dela e estou a perguntar, a questionar Por que é que ela não está direita? A Rita, uma sobrancelha linda Eu só fiz, para além de hoje, só fiz as sobrancelhas à Rita quando ela foi gravar doente E portanto, hoje foi tipo o teste dos nove, a prova dos nove Aliás, a Rita me disse que eu estava realmente doente Porque me deixou fazer as sobrancelhas Quando ela disse, não, faz tudo, faz as sobrancelhas, faz tudo e ela, ok, não estás bem Mas hoje a Rita fez-me as sobrancelhas e eu adorei For myself E é por isso que agora podes-me sempre fazer as sobrancelhas Eu sei no teste É um acordo entre nós P.S. Esqueci de falar de uma coisa muito importante, o canal da Rita Eu agora também sou youtuber Ela é Ela é Tem um canal, indiatv Não tenho muita coisa de beauty, confesso Mas também é fixe vocês têm a Rita para beauty e depois têm a mim para as parvoices Portanto, se quiserem visitar o meu canal e subscrever, é indiatv E portanto, se quiserem ver como fazer este look meio termo Não com muito brilho, não de noite nem de dia Um meio termo, um look bonito, mas mate e fácil de fazer É só continuar a ver o vídeo Veja o vídeo Ora, para começar apliquei um bálsamo de lábios para preparar os lábios enquanto maquilho E passámos para a base, usei a Ultra HD da Make Up For Ever Numa camada bem fininha com a minha beauty blender De seguida, como concealer usei o da Maybelline Fit Me E apliquei outra vez com a beauty blender numa camada muito fininha por baixo da zona dos olhos De seguida vem pó e apliquei o meu Laura Mercier Translucent Powder na zona de baixo dos olhos Para fixar todo o concealer que pus Não apliquei no resto da cara porque a Rita não precisa de pó no resto da cara Esta base funciona muito bem com a pele dela Passei logo para a modelação, usei os meus Make Up Kick Contour Powders E misturei o mais claro com o médium e apliquei na zona do costume Por baixo das maçãs do rosto para modelar um bocadinho na zona das têmporas e na testa E claro, não há look completo sem um blushzinho Apliquei o MAC Hipster que é um tom coral alaranjado Qualquer tom coral alaranjado fica bonito Os tons alaranjados ficam muito bem na pele da Rita Apliquei nas bochechas e passei para o iluminador Um iluminador dourado assim mais escuro Nos topos das maçãs do rosto fica logo qualquer coisa Principalmente num dia mais cinzento E com a cara completa passámos para os olhos Comecei por aplicar dois tons matos castanhos neutros Misturei um castanho mais frio com um castanho um bocadinho mais quente Para aplicar na arcada da Rita E de repente decidi que era hora de estar mais perto Para se poder ver melhor o que estava a fazer nos olhos E portanto aproximámos a câmera para se ver melhor A aplicação da sombra De seguida peguei no tom latte da Makeup Kick E apliquei em toda a pálpebra móvel Isto é um castanho matte mais uma vez muito neutro Um bocadinho mais pro quente e mais claro que o da arcada Continua a ser um bocadinho mais escuro de nada que a pálpebra Mas é mais claro que o da arcada E vou aplicar em toda a pálpebra móvel De seguida vou pegar no tom mocha da Makeup Kick Que é um castanho mais uma vez matte mas muito mais escuro E também com um subtom quente E vou aplicar com um pincel de precisão no canto externo do olho Para dar alguma definição e alguma intensidade ao olho Depois de desbater tudo muito bem com um pincel fofinho Decidi que queria um bocadinho mais intensidade no canto externo Apliquei um bocadinho mais do castanho escuro matte E passei para eyeliner Fiz um eyeliner muito amigo do dia a dia Muito mais fácil e dá aquela definição que precisamos Com um pincel angular e com a mesma sombra Castanho escuro matte do canto externo Fiz uma linha muito fininha ao longo das pestanas E deu definição, é rápido e é fácil para o dia a dia Qualquer pessoa consegue fazer E para abrir o olho apliquei lápis nude Apliquei o da Rimmel Scandalize no tom nude Na linha d'água E fui mais uma vez buscar o tom mocha E apliquei por baixo de toda a linha das pestanas inferiores Por fim, peguei numa sombra preta da minha palette da Tarte E apliquei só no cantinho externo da linha das pestanas inferiores Para dar um bocadinho de definição e intensidade E claro, tive que pegar numa sombra iluminadora Peguei no Shima Shima da Makeup Kick E iluminei um bocadinho a zona de baixo da sobrancelha E o canto interno do olho Por fim, apliquei a Volume Million Lashes da L'Oreal Como máscara de pestanas em cima e em baixo Para finalizar o look Um momento da verdade Peguei numa Anastasia Beverly Hills Brow Ways E fiz as sobrancelhas à Rita Tentei fazer uma coisa razoavelmente natural E suave, mas bem preenchida Como retoquei este, decidi aplicar um bocadinho de um tom banana debaixo da zona dos olhos da Rita Apliquei o meu Anastasia Beverly Hills Banana Powder Que é um tom amarelo que traz luz ao centro da cara E passei para os lábios Apliquei o MAC Spice Lip Liner É um nude acastanhado, rosado, perfeito para o dia a dia E delineei os lábios E passei para a matão Como batão utilizei o Melted Chocolate da Too Faced No tom Chocolate Honey E apliquei em todo o lado E o look está completo É um look suave com castanhos mate Perfeito para o outono Super fácil e rápido de fazer Qualquer pessoa consegue recriar aí em casa Mais uma vez obrigada à Rita Por ser a minha modelo Espero que tenham gostado Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar E até ao próximo vídeo É o que ali? É o que? É o que? Ei! Olha lá! Parece a Ginny A Rita gosta de gatos Não é de cães A Rita gosta de cães A Rita gosta de cães também A Rita gosta de cães Mas tem gatos Oi! Ai eu pareço uma louca É casada É casada É casada É casada É casada Cães É casada Ficou Não é agradável É sim É casada É casada Não, beijo não Não estrague essa maquilhagem Pronto